A gente segue acompanhando o caso da mulher suspeita de matar o namorado com um brigadeirão envenenado. A Itatiaia teve acesso hoje ao laudo do Instituto Médico Legal e nele peritos afirmam terem encontrado morfina no corpo da vítima. Além disso, novos desdobramentos relacionados à cigana que estaria envolvida no crime. Ô Diana Rogers, agora ela tá sendo apontada até como mandante do crime a essa possibilidade, essa nova linha aí da investigação. Boa tarde pra você. Isso mesmo, Alan. Boa tarde pra você também, pros ouvintes. A polícia disse que há fortes indícios de que a cigana Suiane Brechac, que também está presa, seria mandante do assassinato do empresário Luiz Marcelo Ormon. Segundo a polícia, essa cigana era uma espécie de mentora espiritual da Júlia. Júlia é a suspeita de cometer o crime e a cigana teria, portanto, uma forte influência sobre ela, por isso apontada como mentora. A polícia acredita que Júlia agiu a mando da cigana ao colocar comprimidos à base de morfina no brigadeiro que foi entregue a esse empresário, é o que a polícia acredita. Hoje a rádio Itatiaia teve acesso ao resultado da perícia que foi feita no corpo da vítima. O laudo do ML apontou a presença, como você bem disse, de algumas substâncias ali no corpo do empresário, entre elas morfina. A polícia acredita que Luiz Marcelo foi morto após ingerir um brigadeiro oferecido pela namorada justamente com uma substância à base de morfina. O laudo diz ainda que foi realizada somente uma análise qualitativa das substâncias, ou seja, não especifica a quantidade que foi encontrada e nem se elas causaram a morte do empresário. Júlia Catermol Pimenta, a gente lembra, ela está presa, suspeita de matar o namorado com um brigadeiro envenenado. Ela passou a primeira noite na cadeia pública de Benfica, zona norte do Rio de Janeiro, para onde ela foi levada ontem após a justiça manter a prisão preventiva dela durante a audiência de custódia. Júlia responde por homicídio qualificado. Para a polícia ela teria cometido o crime para ficar com os bens do empresário e assim pagar uma dívida que ela teria com a cigana Suiane Brechac. A cigana também está presa, como eu disse, suspeita de ser a mandante do crime e de ter ajudado Júlia a se desfazer dos bens da vítima. Inclusive a gente teve acesso a algumas imagens que estão no celular da Júlia, que ela está ao lado da cigana, momentos das duas ali de descontração. Em uma das fotos as duas aparecem abraçadas em um bar. Tem uma outra imagem onde as duas também estão juntas do ano de 2021. O corpo do empresário Luiz Marcelo foi encontrado, a gente lembra, no dia 20 de maio, dentro do apartamento deles, na norte do Rio de Janeiro, em avançado estado de decomposição. A polícia foi até o local após os vizinhos desconfiarem do mau cheiro. É com você, Alano. Obrigado. Diana Rogers, pelas informações e atualizações desse caso. Morfina encontrada no corpo do homem, do envenenado, né? Muitas pontas ainda nesse caso para serem esclarecidas, mas a investigação está andando. E muito provavelmente por ganância, né? Por dinheiro para poder ficar com a grana, a mulher teve essa coragem. Ainda conviveu com o corpo mais alguns dias. Crueldade que vai impressionando cada dia mais. Crueldade que vai impressionando cada dia mais.